Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter InterPASS. Ainda vale a pena assinar o Inter? InterPASS é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Talvez muitos de vocês não sabem ainda, mas vocês podem turbinar os seus pontos. Cashback do Inter através do plano InterPASS. Exatamente assim. Você pode contratar o InterPASS e acelerar os seus cashbacks junto ao Banco Inter, tanto na versão Gold, quanto na versão Platinum Black e Black Win. Você leva o cashback em 0,25 a mais nos seus cartões do Inter. Vai funcionar assim. O Gold do Banco Inter equivale a 0,25 de cashback para as suas compras no dia a dia. Sendo assim, você eleva o cartão no InterPASS para 0,50. Já para o cartão Platinum do Inter, a pontuação de cashback é 0,50 em compras do dia a dia. E eleva no InterPASS a 0,25, ou seja, eleva o InterPASS, o Platinum, para 0,75% em cashback. Já para o Black do Inter, ele pontua 1% de cashback em todas as suas compras no dia a dia. E você no InterPASS eleva o cashback para 1,25 de cashback. Já para o Black Win, a pontuação é 1,25 de cashback em compras do dia a dia e eleva para 1,50 o cashback no InterPASS. Além disso, o InterPASS ele traz benefícios exclusivos conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Os cartões do Banco Inter com o InterPASS você recebe 0,25 de cashback adicional na sua fatura em débito automático. Garantindo ainda mais dinheiro de volta nas compras feitas no cartão de crédito. Você precisa ativar o débito automático. InterShop. Nas compras com o selo InterPASS, você recebe até 100% de cashback no frete direto na sua conta. E o melhor, esse benefício vale para qualquer lugar do país. Cartão mais protegido. Incluso na assinatura com 100% de cashback. Tenha cobertura em caso de perda, roubo, furto, saque ou compra. Sob ameaça até o limite de R$ 3.000. Seguros. Ganhe 20% de cashback e garanta mais tranquilidade com o seguro de vida, residencial, odonto e proteção financeira. Interduo Gourmet. O melhor da gastronomia com desconto na sua conta e mais 20% de desconto na sua assinatura anual. Intercel. Tenha a melhor cobertura de internet móvel do Brasil e ganhe mais 7% de cashback na contratação de planos Intercel. Investimentos. Todo mês, lives e relatórios exclusivos sobre o mercado de investimentos com informações preciosas. Para você fazer seu dinheiro render mais, fique de olho no seu e-mail. E aí eu ativei o InterPASS para poder receber esse e-mail e poder mostrar para vocês como eu estou mostrando agora. Parabéns, Leandro. Agora você faz parte do InterPASS, o programa de benefícios do Inter, para aproveitar da melhor forma essa experiência. Que tal conferir essa vantagem exclusiva que você tem como assinante? E quando eu assinei o InterPASS, o Inter mandou este e-mail para mim. Veja. O cashback da sua compra em InterPASS, plano anual, chegou. Acabamos de depositar R$ 59,97 cashback na sua conta digital. Acesse seu extrato para saber mais. Em todas as suas compras, no InterShop você tem dinheiro de volta. depositado direto na sua conta. Atenção, de acordo com o nosso termo de uso, caso ocorra alguma eventualidade de compra devolvida, trocada ou cancelada, o cashback desta compra poderá ser estornado através do débito na conta, eventualmente na fatura do cartão de crédito. Até a próxima. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, em que momento o Interpass é bom para você? Por exemplo, eu sempre comparo o frete, comparo o preço, comparo o quanto eles estão me cobrando, caso eu faça parcelamento do cartão de crédito em 12 meses, sem juros, ou emite 4 meses, dependendo da loja, e vejo se eu levo vantagem comprando no Inter. Na maioria das vezes, o Inter levou vantagem. Então eu achei interessante assinar esse Interpass para, com o frete, que eu teria quase 100% de frete, praticamente em todos os fretes. O Inter do Gourmet, 20% esconde na assinatura, eu assinei com vocês ao vivo na live, que vocês viram. Intercel eu não vou usar. Inter Invest, em alguns momentos sim. Seguros, talvez o plano odontológico, vou verificar se vale a pena. E além disso, no caso eu tenho aqui o Inter do Gourmet, tenho também o Interpass, automaticamente o seguro do cartão, ele entra automático também, então acaba já ganhando alguns benefícios com o Interpass. O valor da assinatura, R$ 239,90 a cada 12 meses, e você ganha ainda R$ 59,97 cashback no plano anual. No caso, eu estou mostrando para vocês aí, conforme tela no vídeo, ok? No Inter do Gourmet, caso você tenha assinado o Interpass e queira assinar o Inter do Gourmet, você ganha 20% de desconto na assinatura do Inter do Gourmet, que custa R$ 350,00. Bem, assinando o Interpass, você ativa alguns benefícios legais, que é o seguro do cartão protegido, eu acho o frete legal, os seguros com desconto, e cashback é 100% o do frete. Bem, além disso, se eu assinar o Inter do Gourmet, eu tenho a possibilidade de ter o Black do Inter, com 20% de desconto na assinatura do Inter do Gourmet. O Inter do Gourmet é um plano que você paga anual, R$ 350,00, caso tenha o Interpass, 20% de desconto ao menos, e caso tenha um cartão Gold com limite de crédito do Inter, ou através do investimento CDB cartão de crédito do Inter, você pode solicitar o upgrade para o Black. Então, contratando o CDB cartão de crédito do Inter, ou tendo o limite do cartão do Inter pelo banco, e o crédito ativo do cartão de crédito Gold ou Platinum, e você contrata o Inter do Gourmet, você já pode pedir o upgrade do Black em até 7 dias após a contratação do Inter do Gourmet. Então, é o Black mais fácil do Brasil, e lembrando que esses cartões do Inter, o Gold, Platinum e Black, Black Win, não tem anuidade nenhuma, e você pode contratar dois cartões, até quatro cartões de crédito adicionais, inteiramente grátis, com os mesmos benefícios que o titular do cartão. Lembrando que você não paga anuidade em nenhum dos cartões do Banco Inter. E para contratar os cartões do Banco Inter, basta você abrir uma conta no Inter através desse link que eu estou deixando para vocês, o meu link de indicação para vocês, no canal Cartões de Crédito Altarrendo, o meu link, e caso você seja aprovado aí, no crédito ou no débito, basta você fazer essa contratação do Inter do Gourmet, ativar o cartão crédito, e solicitar o Black em até 7 dias, tá certo? Pessoal, espero ter contribuído com este vídeo para vocês, na decisão aí, se vale a pena ou não para vocês, do Inter do Gourmet, no meu ponto de vista, para mim, Leandro, vale muito a pena. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços. Carlos Alexandre, um abraço. Edmilson Moraes, um grande abraço. Ricardo Filho, membro Black do canal, um abraço. Sônia Maria Chaves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.